Se você utiliza o Banco Inter e faz seus investimentos na Bolsa de Valores através do Home Broker do Banco Inter, em algum momento você precisa da nota de corretagem. Mas, como que você pega essa nota de corretagem aqui no site do Banco Inter? Então, entrando lá em bancointer.com.br, acessando a sua conta, você pode fazer o login pelo QR Code do seu aplicativo do Banco Inter. Se você não sabe, tem um vídeo aqui no canal também. E, para poder fazer isso, você vai procurar na primeira tela que você logar a sua conta, a opção de investimentos. E logo em seguida, você vai descer e clicar na opção corretor residencial. Vai aparecer a seguinte mensagem, corretor residencial, bem-vindo ao Home Broker do Banco Inter. Aqui você pode comprar e vender ações de onde estiver e acompanhar como acompanhante em tempo real. E melhor, é totalmente gratuito, sem taxa de custódia ou corretagem. Acesse agora mesmo seu Home Broker. Clique aqui. E, muito importante, tem uma mensagem aqui embaixo, que para abrir o Home Broker, desative o bloqueador de pop-up do seu navegador. Geralmente aparece uma estrelinha bem aqui do lado direito, pessoal, bem aqui onde tem para minimizar, maximizar e fechar. Então, você pode clicar nessa estrelinha que está sendo bloqueada e você consegue acessar seu Home Broker. Vai aparecer a tela do Home Broker, como a maioria dos locais. Muita gente utiliza no celular. Eu, por exemplo, nem abro o navegador. Praticamente vejo sempre no celular o que eu quero e vou lá e faço as minhas compras. E aqui, no caso, eu quero imprimir uma nota de corretagem. Então, eu vou na opção Minha Conta e procuro a opção de Nota de Corretagem. Vai abrir essa tela, onde está escrito Bovespa, e vai perguntar a data. Aqui, no caso, é 14 de 12 de 2021. E basta eu clicar na opção Avançar. Então, vai aparecer para mim a nota de corretagem. E aqui mostra que eu comprei 30 ações de Itaúsa a R$ 9,74 e tem um resumo financeiro da minha compra. Então, basta eu procurar na parte superior a opção de Imprimir e mandar imprimir essa nota de corretagem. Então, basta eu procurar na parte superior a opção de Imprimir, que vai aparecer a nota de corretagem para poder imprimir. Então, se você tiver uma impressora aí no local, basta você imprimir nesse local. Você também pode gerar um arquivo. Ele gera um arquivo no Excel. Então, você pode ver o que é melhor para você. Mas, eu geralmente imprimo realmente a nota de corretagem para ter ela ali para mim, na hora que eu quiser visualizar qualquer coisa. No mais, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!